Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou Renan da Futs E hoje é mais um vídeo aí das quartas de finais, beleza? Só que hoje é Dida Futs vs Luiz Luiz, pra quem não conhece, é um moleque que manda muito no grau Moleque é feira hein rapaziada Moleque manda muito A semifinal foi Dida Futs vs Luiz Espero que vocês gostem aí da batalha aí O vencedor dessa batalha vai jogar contra ele na semifinal Então espero que vocês gostem do vídeo aí Mas antes eu vou mandar os 5 salve por 5 primeiros comentários no meu último vídeo Então vai um salve aí Salve Gabriel Silva Salve Rafael Padri Salve canal Mundo do Futebol Salve Jeffrey Style E salve Dalvan Fs Futs Tamo junto rapaziada Quem for não vai se inscreve no canal, deixa o like E compartilha o vídeo pra geral, é nóis Fui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.